Oi pessoal, tudo bom? Pro Brincando de Aramaria de hoje, eu vou ensinar pra vocês uma receita que pra quem já conhece vai ser muito fácil, mas pra quem não conhece vai falar, ah, mudou a minha vida! Porque facilita muito e é uma praticidade que eu, depois que eu aprendi a fazer, só faço assim, o arroz de micro-ondas. Sim, ele fica igualzinho, só que você não tem que ficar lá atrás na panela cuidando tem o risco de queimar, então no micro-ondas não, tudo mais simples. O que você vai precisar pra essa receita? Vamos aos ingredientes. Antes dos ingredientes, o mais importante é a panela própria pra fazer arroz no micro-ondas. Ai, Fabi, mas onde eu vou encontrar isso? Qualquer loja de R$1,99 você encontra e chama a panela de micro-ondas. Então, ela é de plástico, tem uma tampinha, e essa tampinha, ela tem um espaço pra sair o vapor. Ela é perfeita, meu xodózinho. Encontra por R$5, R$10,00 em loja de R$1,99. Bem baratinho. Tem umas que, além de ser a panela de arroz, ela também vem com um negocinho aqui dentro que você pode colocar os legumes e fazer legumes no vapor dentro do micro-ondas, que é melhor ainda, né? Mas, esse é o principal. Tendo isso, não tem segredo. Vamos usar arroz. Eu vou usar dois copos de arroz, um pouco de sal e alho a gosto. Pode usar a cebola. E o jeito que você normalmente tempera o seu arroz na panela, você vai temperar ele pra fazer no micro-ondas. Só que no micro-ondas você não precisa usar nem azeite e nem manteiga. Então, vamos ao passo a passo. Eu vou colocar um pouco de alho, o arroz. Mexe. Às vezes eu faço com cebola, às vezes eu faço sem cebola. Depende. Aí vou colocar a água normal, igual você coloca água na panela. Um copo de arroz pra dois copos de água. A mesma coisa aqui. Vou temperar com um pouco de sal. Agora é só levar pro micro-ondas. Aí o tempo, ele varia um pouco. Por exemplo, na minha casa, o meu próprio micro-ondas tem uma função de arroz. Que ele coloca mais ou menos uns 18 minutos. Então eu faço assim, eu coloco 18 minutos. Depois eu tiro, vejo se a água já secou. Se não secou, eu coloco mais um minuto ou dois e vou indo aos poucos. Mas vai de 18 a 20 minutos. Agora, se for o arroz integral, aí demora mais. Arroz integral demora mais normalmente na panela. E não é diferente do micro-ondas. Ele demora mais, mas é só você ir aumentando o tempo. Vai tirando, ver se tem água e vai aumentando o tempo. Então vamos lá. 18 minutinhos depois, está pronto. Como eu falei, cada micro-ondas tem uma potência diferente. Então vai testando. Depois que você descobrir como que vai no seu micro-ondas, coloca 15, abre, vê se tem água. Então, meu, ó, deu 18 minutos. Vou abrir aqui, ó. E a gente vai mexer. Ó, tá sequinho. Não tem mais água. E ele tá pronto. É só comer. Fica maravilhoso. E o que eu acho ótimo dessa receita, dessa receita ou dessa praticidade de fazer no micro-ondas, porque você não tem que ficar olhando, tomando conta. Então, enquanto você deixa ele lá, fazendo no micro-ondas, você pode ir fazendo as outras receitas, as outras coisas que você vai usar como acompanhamento no prato. Então, tem mil coisas que se come com arroz, né? Dá pra comer arroz com muita coisa. Mas eu vou deixar algumas sugestões pra vocês. Por exemplo, um racambole de carne moída, que eu já ensinei, fica ótimo com arroz. Um frango à milanesa. E ainda se colocar um molho por cima, maravilhoso. Uma carne ao molho de cerveja, que também fica... Hum, e precisa de um arroz, porque tem aquele molhinho, né? E aí tudo que tem molho, você dá aquela misturadinha. E até um frango com alcaparras, se você quiser, pra uma pegada mais saudável. Mas tem muitas coisas. Essas são só algumas sugestões pra vocês. Sempre que vocês fizerem receitas que eu ensinei por aqui, postem nas redes sociais com a hashtag BrincandoDeAnnaMaria. Não deixem de se inscrever no canal, seguir as redes sociais e dar um joinha no vídeo. Beijos, tchau!